Tudo na Casa dos Estofados está à venda. Pode vir pra cá já fazer a festa e deixar sua casa linda, linda, linda com a Casa dos Estofados. Um conjunto de sofá 100% couro como este. 100% couro argentino, plumas penas de ganso, 10 parcelas de 340, pronta entrega pra você. São vários endereços e vou te passar o endereço aqui da Moca, Avenida Paz de Barros. 1306, telefone 6605 1090, venha nos visitar. E vou te dizer que conforto.